Bom, 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 bom Ei, enquanto chamam atenção, concham Então, eu sou o voo, o rei é o sítio Então, então, então Vocês vão me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijo, eu mato a sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou o original E Tom 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 Vem, tem gente que tenta mas não Vem, das manhas pra fazer também Tom, 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 tarum, 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 tarurum Ei, enquanto chamam a atenção, poxa tom, resolvo com o rei ao sentido Tom, tom, tarum, 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 tarum Uma dose do meu beijão mata sua sede Não tem num mercado outro igual Eu sou o original Tom 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 HRá no grau que ela aguenta a pressa Tom 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 Me tem o tom mas por descer no chão Don, 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 donosh Manu não chamá-lo pra que ela aguenta a pressão Don, 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 don Eu quero paringer esplitir safalhão Don, 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 don Don, 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 don D Forex Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Você só fala eu te amo com um bato de bebida, só se entrega de verdade com doses de mentira. Pedaços do meu coração, você usa de petiço, eu penso que não tô sabendo disso. Quando cê tá sóbrio eu sopro, mas bebada se afoga no meu bolo. Então bebe e desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama, mesmo que só seja um amor de cana. Então bebe e desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe e desgrama, quanto mais cê bebe e desgrama. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Tanto mais cê bebe mais me ama, o mesmo que só seja um amor de cana. Por que é que eu investe um DJ? As preliminares de sofá Você vira amor pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso que eu tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso que eu tenho É que só se imaginar você As preliminares de sofá Você vira amor pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Tiago Albuquerque Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso que eu tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração Só te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso que eu tô querendo 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 O teu sorriso só meus, não sai daqui Não precisa nem falar, pra eu perceber Pra eu perceber, por que tá chorando assim Pode confiar em mim, querendo te abraçar Eu já sabia, que era mais que uma amizade Eu não me deparei ainda Esperei tanto tempo por um beijo seu Sei porque o seu coração não respondeu Por covardia minha, eu não me deparei ainda E já passou pra lá, não tá desimportado Que tu gostei, eu sempre fui a mais soltado Não precisa nem falar, pra eu perceber Pra eu perceber, por que tá chorando assim Pode confiar em mim, querendo te abraçar Eu já sabia, que era mais que uma amizade Eu tô covardia minha, eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo seu Sei porque o seu coração não respondeu Por covardia minha, eu não me declarei ainda B.J. Thiago Albuquerque Soldado, tempo você eu sempre fui a mais soltado E aí Tchau, tchau.